Música Guitarrista, violonista, compositor. Maicon Bianchi começou a carreira em 2002. O músico que nasceu em São Carlos, interior de São Paulo, faz um show diferenciado de rock instrumental. O objetivo é divulgar a guitarra no Brasil. Música Apaixonado pelo Esquadrão de Demonstração Aérea, Maicon Bianchi compôs em 2012 uma música especial, um hino para a Esquadrilha da Fumaça. Música É uma homenagem de coração para eles. É um hino, na verdade, para eles, com uma melodia bem marcante, que tem totalmente a ver com a proposta de trabalho deles, justamente desse som radical. Tem partes da música radicais, tem partes mais tranquilas. Então eu tentei intercalar isso para que fique, vamos dizer, o espetáculo, onde você tem várias partes do espetáculo que tem mais aquela parte de impacto e a parte de emoção, como tipo, do coração que eles fazem, né? Então a Esquadrilha mexe com isso, né? Música 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 Música